A Marisa Matias é uma mulher de armas, competente e comprometida com o povo. É por isso que com a Marisa Matias na Presidência da República, a letra da Constituição é para valer. Com a Marisa, os direitos de trabalhadores e, em particular, os direitos das mulheres, jamais serão-se negados como têm sido. Com a Marisa Matias na Presidência da República, o Estatuto da Região Autónoma dos Açores nunca será uma ameaça. Será sempre um contributo valioso para o progresso e para a democracia do nosso país.